O tratador de animais Suleiman Murute verifica as crias. Ele trata dos bongos da montanha na conservação da vida selvagem do Monte Quênia. Alimenta-os duas vezes por dia e assegura-se de que o rebanho se mantém intacto. Eu gosto, eu adoro o meu trabalho e estou orgulhoso por saber que a antílope, que já não existia, agora vive aqui. Isso motiva-me muito, por isso gosto de trabalhar aqui e o meu objetivo é ter o maior número possível de antílopes. Em Cateveiro, os animais não têm acesso a toda a vegetação que encontrariam na natureza. É por isso que lhes são dados suplementos nutricionais conhecidos como cubos de bongo. São ricos em proteínas e fibras, o que impulsiona o sistema imunitário destes antílopes. O esforço parece estar a dar frutos, de acordo com a conservação da vida selvagem do Monte Quênia. O bongo da montanha estava quase extinto. Alguns bongos foram capturados e levados para jardins zoológicos nos Estados Unidos para reprodução. E em 2004, recebemos 18 bongos de diferentes zoos. Com esses 18, iniciamos aqui o programa de criação. Atualmente, temos no total 77 bongos. O mais novo nasceu a 7 de julho. Com o aumento de exemplares, a conservação planeia libertar 25 bongos na floresta do Monte Quênia, onde o Serviço Florestal do Quênia atribui mais de 323 hectares a um santuário protegido. Esta área, no sopé do Monte Quênia, não é apenas um santuário para os bongos da montanha. Knus, zebras brancas e manadas de búfalos também encontram aqui proteção contra caçadores furtivos e predadores. Dividimos estes bongos em diferentes piquetes por causa da falta de espaço que temos. No futuro, quando os colocarmos no santuário, este problema estará resolvido. O que se pode ver aqui é um dos rebanhos reprodutores. A conservação também oferece visitas guiadas a turistas e estudantes. As receitas dos bilhetes e doações são as principais fontes de fundos. As escolas e o programa de educação são muito importantes. Em primeiro lugar, porque estamos a sensibilizar a geração futura para as espécies ameaçadas, como o bongo da montanha. Depois, estas crianças vão crescer e passar a informação aos seus pais e amigos e, através disso, somos capazes de minimizar os casos da caça furtiva e destruição do habitat. Um dos pontos altos para os visitantes é o orfanato, onde os tratadores cuidam dos animais órfãos e feridos antes de serem devolvidos à natureza. Cerca de 15 mil crianças kenianas visitam este local anualmente. Estou muito entusiasmada por estar aqui. Agradeço à conservação da vida selvagem do Monte Kénia por ter tomado conta desses animais. Há criaturas muito interessantes aqui, como, por exemplo, o bongo, que é ameaçado há muitos anos pelos caçadores furtivos. Não é só a caça furtiva que ameaça estes antílopes. Eles também enfrentam várias doenças e a perda do seu habitat natural. Suleiman, Murute, Eric Muenda e os outros criadores estão ansiosos pelas próximas semanas. Em breve, nascerão cinco bezerros bongo da montanha, aumentando as hipóteses de sobrevivência da espécie. Abertura 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 Abertura